Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira e, como eu já havia anunciado antes, nós vamos iniciar hoje uma nova série de conversas com escritoras e escritores dos mais diversos lugares para refletir um pouco sobre literatura, sobre arte, sobre a vida, enfim, do jeito que a gente fez no ano passado. Para quem não acompanhou, vai aparecer o card da playlist dos vídeos com as conversas que a gente fez no ano passado. Só que a série desse ano não vai se chamar Trajetórias Reflexivas Múltiplas, como a gente chamou a série do ano passado. A série desse ano, série de agora, que a gente está iniciando nesse vídeo de hoje, vai se chamar Fluxos Reflexivos. Por quê? Porque as escritoras e os escritores que vão passar por aqui nas próximas semanas, eles têm alguma relação com a nossa revista Fluxos. São pessoas que enviaram seus textos, que tiveram seus textos publicados, enfim, pessoas que de alguma maneira têm alguma relação com a nossa revista Fluxos, que já estão indo para o quarto número, para o quarto volume, um projeto que enche a gente de alegria e de orgulho. Tá certo? Então nós vamos aí nas próximas semanas bater um papo com essas escritoras e esses escritores dos mais diversos lugares. Então confiram que vai ser sempre muito legal. E para começar, eu tive a alegria de conversar com uma escritora aqui de São Paulo, a Edi Longo. E eu falo aqui de São Paulo, na verdade, lá de São Paulo. Eu estou falando de Guarulhos, ela é da capital do estado de São Paulo. A Edi Longo, ela é linguista, professora, atriz, mas o que ela, com o que ela se identifica mesmo, onde ela se enxerga melhor, é na literatura. Então vamos ver como é que foi esse papo com a Edi Longo, que foi muito legal e que dá aí um pontapé inicial muito importante para essa nossa nova série de conversas. Vamos lá ver como é que foi, então? Mas eu quero fazer uma primeira pergunta. O que representa a literatura na sua vida? O que é a literatura para Edi? Olha, a primeira poesia que eu fiz, eu tinha sete anos de idade. Para minha mãe. Aquela coisinha para a mamãe. A mamãe amou, claro. Meu pai é uma merda. Mas foi quando eu comecei a ver que eu tinha tino para a coisa. Eu gostava de rimar. Eu sempre gostei de rimas. E tenho uma explicação muito, muito clara para isso. Eu sou paraibana. Meus pais são nordestinos. Eu fui criada em São Paulo. Eles vieram, eu era bebê, eu tinha um mês. E meu pai era repentista. Você falava uma frase, ele já pegava o violão e fazia um repente. Então eu fui criada nesse meio. Minha mãe sempre quis fazer teatro. Olha só. Mas enrustiu, porque era uma senhora que nasceu em 1927. Era impossível, sempre. Enrustiu. Ela gostava muito da Darcy Gonçalves. Eu sempre falei para ela. Mas você nunca teve a garra da Darcy para se revoltar e ser o que você gostaria de ser. Então eu fui criada assim. Eu tenho um irmão que é músico. Eu tenho outro que sabe que trabalha com medicina. É uma família que tem vários projetos. Mas aos fins de semana, quando a gente tem oportunidade de se reunir, só rola poesia, só rola música, só rola teatralidade. Tenho uma sobrinha que tem uma sobrinha que fez teatro. Minha filha é atriz profissional. Ela se chama Bruna Louco. Já é meio conhecendo o meio. Então, de certa forma, eu acabei conhecendo meus filhos. Porque eu adoro jornalismo também, né? E meu filho é jornalista. Só que ele se especificou, especializou em jornalismo mais futbolístico. Mais futbolístico. Mas é isso. Eu vivo de literatura. Eu acabei de escrever um romance que mandei para... Sou muito ousada, como eu te falei. Tem algum país eco do mundo que fala português? Eu estou mandando. Tem algum concurso? Eu estou mandando. Quero nem saber. É o Leia, que é o famosíssimo de Portugal, de Lisboa. Então, é aqui, na Liberdade, através do concurso que tem. Não sei se você sabe. Você participa de concursos? Já participei mais. Agora, o tempo não me permite. Eu tenho um pouco de tempo. Ah, eu participo. É uma delícia. Não, eu acho uma delícia. Eu tenho um livro que foi publicado. Foi publicado aqui, lógico, em português. Aí, mandaram para Osaka. Pau, eu tenho uma poesia em Osaka. Aí, me deram o livro. Óbvio. Uma parte de português, outra em japonês. Ah, mas eu mostrei para todo mundo, maluco. Você nem sabe. Aí, mandei para... Concurso para a Itália. Através daqui do Brasil. Foi publicado em italiano e português. Então, lá na Itália, também sabe o que é de... E é isso. Eu participo de tudo, Roma. De tudo. E você tem o nome bem artístico, hein? Roma Lopes. Eu participo de tudo. Eu não vejo o tamanho. Sabe, eu não ligo para isso. Como eu te disse, eu já tenho uma idade que já deu para viver. Eu já vi muito... Sabe, vou, ainda mais, ainda pretendo viajar. Eu acho que eu já fiz bastante coisa. Então, agora é hora de fazer alguma coisa. Participo muito de concursos que, às vezes, a finalidade é beneficente. Nós temos muitas pessoas precisando. Principalmente agora na pandemia. Então, você está me entendendo, falando? Estou, claro, claro. Porque, às vezes, eu não me entendo. Não, estou entendendo perfeitamente. Estou entendendo perfeitamente. É porque eu tenho uma voz muito... Como atriz, né? Tenho uma voz muito ampla. Então, é isso. Literatura, para mim, é isso. E diz uma coisa. Quem fala mais alto dentro de você? A Edi escritora? A Edi linguista? Ou a Edi atriz? Agora você me pegou de calças curtas. Eu acho que é a Edi escritora. É a Edi escritora. Por quê? Através da escrita, eu posso escrever peças. Através do teatro, eu posso ensiná-las. Essas pecinhas que eu comandei para você aí são exercícios que nós fizemos no palco. Entendeu? Então, são coisas que afloraram assim. O diretor deu o tema. Aí a gente se reúne. Aquela coisinha. Se reúne as pessoas que ele escolhe para o grupinho. E na hora... Gente, vamos falar sobre... Olha e sai. É impressionante. Eu faço parte de um grupo há 25 anos. o Arte em Cena, do Clube Paneiras do Malumbi. Participamos de festivais. E já ganhei até prêmio também. Mas é assim, eu acho que através da literatura, eu sou uma pessoa bem melhor. Tanto como mãe, como avó. Porque eu invento historinhas. Eu conto historinhas para os meus negros, meus netos. Que eu invento. Quando eles nasceram, cada um ganhar o seu livrinho de como os papais se conheceram. De como eles nasceram. Em que circunstâncias. Então, através da literatura, eu também sou o melhor edileuza. Sou o melhor cidadã. Porque eu acho que eu dou uma... É uma forma justa de eu agradecer a tudo que a sociedade me deu. E que eu pude conseguir através da sociedade. Através do nosso país. Que muitos largam porque acham que não vale a pena. Minha filha vai se mudar para Londres. Ela já morou na Europa muitos anos. Morou nos Estados Unidos. Falei, você vai que você visita, querida. Ai, mãe, fala para o papai. Você pode comprar um apartamento. Falei, não. Eu tenho o meu país. Eu tenho a minha casa. Eu tenho meus amigos. Eu não vou abandonar meu país. Por causa de problemas políticos. Que ela tem bastante. Então, eu falei, não vou. Graças a Deus, eu amo o meu país. E eu tenho que deixar alguma coisa registrada em prol do meu país. Tanto é que, às vezes, eu coloco nos meus... Nas minas minubias. Professora de língua portuguesa. Entra para a língua brasileira. Que não tem nada a ver. Já tive uma época em Portugal. Eu não entendi o que os caras falavam. Ah, não. Nada a ver. É outra língua. Então, é isso. Eu acho que... É. Eu acho que fala mais alto dentro de mim a literatura. Porque, através dela, eu posso fazer várias coisas. E se fosse só, por exemplo, Edileuza. Edileuza te diz alguma coisa? É o nome nordestino. Mais comum do que Maria. Geralmente, de gente que nasceu no sertão. Aí, eu consegui fazer com que Edileuza fosse o mais importante em São Paulo. Mas, Edileuza, já que você... Já que a literatura fala mais alto em você, eu queria que você refletisse um pouco com a gente sobre como é que você vê o espaço da literatura no país. Olha, é muito pequeno. Muito pequeno. Eu tenho um livro que eu ganhei um prêmio, mas não é uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu nasci na Paraíba. Eu tive que comprovar, com a minha certidão de nascimento, que eu tinha nascido na Paraíba. Ganhei um prêmio. De contos. Veio com um monte de erro de português. Aí, eu fiz até uma errada. Aí, eu tinha uns contos que todo mundo elogiava muito. Ganhei prêmio e tal. Apresentei pra uma editora aqui do meu quintal. Ah, mas a gente... Ah, não dá, porque não sei o quê e tal. Essa mesma editora me classificou com um conto. E, mesmo assim... Ah, não. Pô, gastei uma grana pra editar. Porque eu queria presentear no Natal os familiares, os meus amigos. E eu queria dar uma coisa minha. Aí, eu tive que gastar uma grana pra editar um livro. Que tem o quê? Cento e cento páginas. Ou menos. Então, eu fiquei muito revoltada. Falei, puxa vida, não vale a pena gastar meu dinheiro. Eu não vou pagar pra trabalhar. Certo? Então, é assim. Tô concorrendo a concursos. E tô me satisfazendo. Como eu disse pra você, você me chamou de sua parceira, espero continuar sendo. Porque eu adoro. o estilo da revista. Eu adoro a forma que vocês fazem a publicação. Então, na verdade, a gente tem a ideia. A gente tá com muitas ideias, inclusive, de poder, em algum momento, lançar a revista de maneira impressa. O que a gente quer, na verdade, é tentar ver formas de fazer isso sem que isso gere custo pros autores. Pra as autores e pros autores. Porque eu acho que no momento em que você gera custo pro autor, pra autora, você limita a participação. e a nossa ideia é ampliar a participação. Ampliar, exato. Mas a gente vai conseguir. A gente tá indo devagar, né? A gente vai conseguir. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vou aprecer que eu vou passar batom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você escreve pensando na revista, né? Você escreve sempre pras nossas quatro sessões, né? Você nos manda poemas, você nos manda contos, você nos manda ensaios, você nos manda textos teatrais. Mas aí eu vou falar especificamente de um dos tipos de texto que você nos manda, porque eu considero, talvez, o mais difícil. Por conta do tamanho. Por quê? A gente tem uma limitação de tamanho dos textos, né? Por conta de... A gente tem que ficar gostando dos caractérios. Não, por conta de poder oferecer um espaço maior pro maior número de pessoas, né? Porque, por exemplo, se a gente deixar livre, existem peças de teatro de 50, 60 páginas, e aí... Ah, tem. Então, como é que é pra você? E aí eu quero falar exatamente dos textos de teatro. Você acha muito difícil escrever textos de teatro curtos, como esses, de duas, três páginas, como são os textos que você manda pra revista? Você acha mais difícil escrever um texto curto ou um texto longo? De teatro especificamente. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, Roma. Eu não sabia nem se eu não, mas eu já te conheci. É o seguinte. Assim como você faz um pão grande, assim, você pode fazer pequenininho, dependendo da falta que você tem de material, concorda? Ou seja, você tem que ser artístico, sensível o suficiente pra isso. Se a tua revista me permite escrever uma peça com três páginas e ter começo, meio e fim, né, amarrados, evidente, senão se escreve um monte de bobagem. Então eu tenho que ser apta a isso. E pra mim, é uma... Eu adoro desafios. Adoro. Eu adoro tanto que eu fecho o saco do meu marido pra sair lá do jogo. Pra vir colocar aqui na televisão dele. Não, eu não pensei. E é assim... Eu vejo mais ou menos o tema que eu... E é livre o tema. Bom, o importante é que tem tema livre, né? Porque se você amarrar três páginas a um tema, aí você desgraça o autor. Concorda? Concordo. Você mata o autor. Pô, os caras querem que eu escreva com três páginas. Uma peça teatral. Começo, meio e fim. Aí matou. Então, eu tenho muita... Muita, muita... Eu escrevo mais ou menos assim. Como eu conheço a cidade, você pode ver que eu escrevo sempre sobre São Paulo. Se você percebeu, o cenário é sempre São Paulo. Eu conheço profundamente a cidade. Eu faço o seguinte. Quando eu tô sem inspiração, agora na pandemia nem tanto. Mas antes eu pego um ônibus. Vou até a Cé. Vou até um bairro distante. E vou analisando as pessoas. Quando eu chego em casa, eu já tenho o tema. Agora, na pandemia, eu fui só uma vez. Meus filhos quase me mataram. Porque eu fui de metrô. Falei, mãe, você é louca! Falei, não, mas eu queria falar sobre um assunto que todo mundo gostaria de falar. Mas eu tenho que falar em três páginas pra uma revista. E eu quero dar uma certa importância pro tema. Que foi quando eu escrevi Sujeitos Ocultos. Sujeitos Ocultos, eu fui de metrô até a Sé. Quase fui assaltada. Morri de medo. Voltei correndo, mas eu já tinha meu tema. Então, é mais ou menos assim. Eu saio à rua. Eu sou aquela... Eu moro num bairro classe média alta das perdizes. Mas, graças a Deus, eu tenho uma feira aberta de casa. Então, eu vou na feira pra não comprar frutas, mas pra comprar o personagem. Então, eu chego em casa e escrevo. E eu gosto de escrever, você percebeu, sobre pessoas simples. Pra mim, madame já excedeu. Madame já vejo no meu clube. Altamente elitizado. Paineiras do Morumbi. Sabe? Gente que não tem o que fazer. Eu vejo no meu clube. Gente que tem de mais. Gente que tem de menos. Gente que ouve até ali perto pra lá. Gente que... Tô de saco cheio disso. Então, eu sempre procurei a voz do povo. Que ainda acho que é a voz que vale a pena você ouvir. Que é onde tá a verdade. Onde tá o sofrimento. Onde tá a correria pra ver se tem um pãozinho no fim do dia. É verdade. Porque a gente pode até parcelar supermercado. Que chique. Você usa o cartão de crédito e parcela. Pelo menos são pão, né? Assim. Então, você se dá o prazer de repartir o prazer que você come. Agora, pobre tem isso. Pobre não tem nem cartão de crédito. Sim. Bom, eu quero fazer uma última pergunta. Porque o nosso papo tem que ser curto mesmo. Não tem jeito. Mas eu quero que... Que pena. Tem que ser por conta do tempo do vídeo. Enfim, todas essas coisas. A gente ainda tá elaborando coisas mais longas também. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu queria que você colocasse em ordem de importância para a escritora Edilongo. Esses quatro públicos que eu vou falar pra você. Tá? Público 1. A família e os amigos. Público 2. A cidade. Público 3. O país. Público 4. O mundo. O mundo. A escritora Edilongo. Pra quem ela direciona? Pra quem ela quer falar mais alto na sua literatura? Pra qual desses públicos? Você vai falar dos quatro, mas você vai colocar em ordem. Tá? Na ordem que você quiser. Em primeiro lugar, facílimo. A família. Eu sou canceriana. Canceriana vive pra família. Não tem jeito. Não tem jeito. Faz parte do signo. Família e os amigos. E quando eu digo amigos, já te falei. São aqueles transparentes. Aqueles que eu... Eu convivo com pessoas da época de cursinho. Convivo com pessoas da época de primário. Eu consigo trazer mais amigos ao invés de dividir-los. Pegou o dividir-los? Porque a minha voz no final tá morrendo. Então, família e amigos. De verdade. Eu vivo pra isso. Sinto muita falta. A pandemia acabou comigo por esse sentido. De eu não estar junto das pessoas que eu amo. Tá? Segundo lugar, e não menos importante, tão importante quanto, pra mim, a cidade. Amo São Paulo. Já tive a oportunidade de morar em vários lugares do mundo. Meu marido, ele trabalha numa firma internacional. Já morou em Bóssia, já morou em vários lugares. Eu jamais sairia da minha cidade. da minha cidade. Eu nasci no sertão da Paraíba. Fui criada em bairros limítrofes de São Paulo. Penha de França, Tatuapé, bairros pobres. Mas a minha família sempre foi muito unida. E sempre estudei em colégio. Eu nunca paguei escola. Só na época em que a escola particular era pra quem era babaca e não estudava. Eu não. A única escola que eu paguei foram três meses de cursinho porque eu achei que não tinha capacidade de entrar na USP. Entrei com uma puta nota. Então, segunda cidade, terceiro o país e quarto, eu esqueci qual é que você perguntou. O mundo. Ah, sim! O país e tudo isso o mundo. Gente, o mundo é maravilhoso. Olha, morro de pena de morrer, sabia? um cacete. Eu acho muita falta de... Sabe? Nós deveríamos viver como Matusalém. Depois eu descobri que o Gregório, quando fez o... como é que chama? O calendário dele, não era bem isso. Ele não viveu 200 anos. Ninguém vivia 200 anos. Ele calculou e reduziu. Fiquei com raiva do Gregório por causa disso. Eu acho que a gente vê assim. Eu adoro quando vejo pessoas assim. Tipo a Desci, né? Que além de morrer por cento e poucos anos, ainda quis ficar de pé. Tem coisa melhor que isso? Eu acho isso muito ruim, Naga. Deixar isso do mundo, eu acho muito ruim. Espero que... Eu sou espiritualista. Justamente por isso. Porque eu espero, sinceramente, que depois que eu morrer, eu me encontro com muita gente legal. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, perdi uma irmã agora na pandemia nos 58 anos de idade. Uma sacanagem. Uma moça 58 anos de idade. Então, é isso. Eu acho o mundo bárbaro. E quem falar que eu não tenho medo de morrer, tá mentindo, porque eu tenho medo na porra. Eu, por mim, viveria nos 200 anos de Matosalém. É claro, né? Com qualidade de vida. Claro. Claro. Com qualidade de vida. Com a mente boa. Sem trocar o X pelo Y. Né? E sendo ainda saudável o suficiente para bater um papo assim como com o Romar Lopes. Edi, eu queria te agradecer. Na verdade, eu queria te agradecer duplamente. Primeiro, agradecer por você prestigiar a nossa revista com o seu trabalho. Sempre, sempre. E essa foi a nossa conversa com a Edi Longo. No finalzinho da gravação, a gente teve um pequeno probleminha e eu não consegui agradecer a ela pela disponibilidade em conversar com a gente. Então, eu estou agora, publicamente, agradecendo a Edi pela conversa gostosa, enfim, pela alegria e principalmente por ela compartilhar o trabalho dela com a gente em todas as edições da revista que ela sempre manda textos para nós. Certo? É isso. Na semana que vem a gente vai vir com mais uma conversa de alguma escritor ou de algum escritor aí de algum lugar surpreendente para a gente trazer sempre com muito carinho, com muita alegria o que se faz de literatura e de arte. pelo Brasil. Tá bom? Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, ajudem a gente a ampliar cada vez mais o nosso público. A gente está, aos pouquinhos, aí conseguindo ampliar os nossos números, o nosso alcance, que para nós é muito importante e é com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir crescer cada vez mais com o nosso trabalho. Certo? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.